Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo de Faça Você Mesmo, mais um DIY aqui no canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer em EVA a galinha pintadinha e um centro de mesa também com o tema da galinha pintadinha. Vou mostrar pra vocês como fazer a colagem do EVA e montar as pecinhas dos desenhos, tá? E é muito simples de fazer, tá gente? E ensinando pra vocês, eu mostrando um pouquinho só de como eu faço, tá? Os desenhos em EVA, na verdade a colagem, tá gente? Que eu vou estar ensinando pra vocês. Então se vocês quiserem ver um pouquinho de como fazer e quem sabe aprender também com um pouquinho do que eu vou mostrar pra vocês, é só continuar assistindo o vídeo. Vou ensinar pra vocês a fazer um centro de mesa do tema da galinha pintadinha e também a galinha pintadinha pra decoração em EVA. As duas peças vão ser em EVA. Primeiro eu cortei o molde, eu achei a imagem na internet, tanto do centro de mesa quanto da decoração da galinha pintadinha. E eu salvei no computador e depois passei por um papel e cortei todas as peças. Caso vocês quiserem o molde, eu posso estar disponibilizando pra vocês e enviando por e-mail, mas vocês acham pela internet. Aí eu cortei, passei tudo pro EVA, cortei pecinha por pecinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar. Primeiro eu vou montar a galinha pintadinha, depois eu vou montar o centro de mesa. E pra isso eu vou precisar, né, das peças cortadas em EVA, que eu vou mostrar pra vocês. Eu cortei todas as pecinhas, que fazem parte da galinha pintadinha, e uma cola de silicone ou cola quente. Eu vou usar essa de silicone que eu gosto. E uma caneta, um marcador, tá? Ou se não tinta, pra vocês tá fazendo essa parte aqui. Eu já até deixei pronto pra facilitar. É só fazer o desenho do bico de acordo com que vocês pegaram o desenho original, né, que vocês cortaram. E o olhinho também. Eu fiz assim o olhinho. Com a caneta. Então, pra começar, vou tá gravando assim pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Acho que tá dando pra ver bem. Primeiro eu vou pegar aqui o molde da galinha, o corpinho da galinha. Vou tá colando as peças dela agora. Pra facilitar, vocês podem tá olhando no desenho original, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês estarem colando. Vou colar primeiro o olho da galinha. Primeiro eu vou centralizar aqui, pra ver como que vai ficar. Vou fazer assim, ao contrário, pra facilitar. Vou marcar primeiro onde eu vou colocar, pra depois estar passando a cola. Vou colocar aqui as peças. Vou colocar aqui as peças. a alva. E o outro recorte que vai vir aqui, vai ir colar por trás. Pronto, gente. Já coloquei tudo aqui. A galinha. Deixa eu verar. Deixa eu passar mais fácil pra vocês verem. Vou virar aqui o desenho pra vocês verem melhor. Agora eu vou passar cola em todas as partes e só ir colando. Eu coloquei ali pra ficar mais fácil. Colocando o olho primeiro, passo cola em toda a parte do olho. E vou posicionar aqui, na onde que eu tinha colocado. Pronto, colei. Vou colocar o outro olho. Vocês podem estar usando cola quente até mais fácil. Vai colar um pouquinho ruim pra ela sair. Aqui que eu quero ele. Aí vocês vão colando as peças. É muito fácil de fazer a peça. E de cortar no EVA. Vocês marcam com palito. Vocês recortem, né? No papel. Aí vocês colocam em cima do EVA e cortam com palito. Eu não vou mostrar cortando. Porque marcando e cortando. Porque senão ia demorar muito. Então eu vou adiantar um pouquinho. Resolvi adiantar um pouquinho. Mostrar pra vocês só como que faz a parte da colagem mesmo. Agora é essa parte aqui. Eu vou levantar um pouquinho aqui o bico. Vou colocar embaixo do bico da galinha. Colar as asas da galinha agora. A crista dela eu vou colocar por debaixo do desenho, tá, gente? Passa e cola. Vou erguer aqui. Vou colocar as minhas aqui. Já tá ficando o formato da galinha. Agora a outra asa. Também é a mesma coisa. Eu vou colocar por debaixo da galinha. Aí. É uma asinha bem menorzinha essa. E os pezinhos. O pezinho dela ficou mais curtinho, tá? Mas vocês podem estar deixando ele um pouquinho mais comprido. Na hora de cortar eu acabei cortando um pouquinho menos. Mas é que eu vou afincar no palito e depois o pezinho nem vai aparecer muito. E pronto, gente. Agora é só a caneta. Eu fiz já o olhinho e a parte do bico com a caneta. Essa caneta é um pouquinho mais grossa, mas eu aconselho vocês a fazer com uma fina. É que eu tô sem a fina e eu vou fazer os cílios da galinha. Vou fazer três cílios de cada lado. Só pra dar os detalhes, tá, gente? Ai. Ficou meio feio, hein, os meus cílios? Mas é assim que vai ficar. Aí vocês podem estar adicionando uma outra, cortando uma outra parte do corpinho e colando. Dependendo se vocês vão usar pra centro de mesa. Que também dá pra usar pra centro de mesa. Aí vocês colocam um palito e colam uma outra parte aqui atrás. Pra tampar aqui as emendas, né? Mas assim já fica legal. É só por um palito. Vocês podem colocar em cima ou fixar em cima de uma caixinha. Ou até mesmo assim, colar tipo um painel, fazer um painel. Aí vocês usam a criatividade. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar um palito de espetinho, assim, de churrasco aqui atrás. E vou tá fincando ela, né? Então ela vai ficar em pézinho assim. Aí vocês fazem a forma que vocês quiserem usar, né? Usar criatividade. Pode estar colando em caixinha também, que fica legal. O outro, que eu vou mostrar pra vocês como fazer. É um outro, é... Esse aqui já é centro de mesa mesmo. Já cortei também todas as peças. Primeiro eu vou fazer o lugar que ela vai ficar. Que eu vou colar. E aí eu cortei assim. Fiz umas ondinhas. E vou tá colando em volta do círculo. Pra ficar mais firme, eu coloquei um papel aqui no meio. E coloquei dois EVA. Aí ele ficou um pouquinho mais grosso. Aí vocês colem essa parte aqui em volta. Essa aqui demora um pouquinho mais. Eu vou passar cola. Vou passar a cola. E... 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 Vamos lá. Aqui vai sobrar um pedacinho do leveillon. Aí você tira o excesso, eu cortei um pouquinho maior pra sobrar mesmo, pra ficar mais fácil. Agora eu vou cortar com uma tesoura. Vou cortar aqui o excesso e colar aqui a lateral. A minha cola tá acabando, então tá difícil pra sair. Vou cortar mais um pedacinho aqui. Agora é só esperar dar uma secadinha. E adicionar essas gotinhas aqui em volta. Cada coisinha eu vou colocar uma gotinha. Enquanto dá uma secadinha, eu vou montar a parte da galinha, que eu vou tá colando aqui em volta desse círculo. Vou colar um olhinho aqui. Aí vocês vão olhando na imagem, tá? Pra vocês não colocar muito torto. Coloquei o olhinho errado. Colocar o olhinho ali pra cá, pra cá. Colocar o bico da galinha. Gente, eu não faço isso pra vender, tá? Eu tô fazendo aqui. Vai ser aniversário do meu sobrinho e o tema vai ser galinha pintadinha. Aí eu tô fazendo pra ele, tá? Então, quis mostrar pra vocês como que faz. Quem sabe, caso vocês quiserem fazer aí pra vender, sai super bem esses desenhos em EVA. Eu não achei pra comprar, por isso que eu tô fazendo. Não achei da galinha pintadinha em EVA. Só tinha de papel, mas eu não queria de papel. Acho que o EVA dá um destaque. Agora eu vou colocar essas gotinhas bem aqui, ó. Em cima dessas ondinhas, que é a perna da galinha. Aqui são três gotinhas de cada roupa. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Até que eu posicionei a câmera. Pra ficar de frente pra vocês. Espero que esteja dando pra ver. Meu desenho ainda não fica bem certinho. Não fica perfeitinho, gente. Mas é que é a primeira vez que eu tô fazendo. Fazendo e resolvi gravar pra vocês, né? Quem sabe vocês... Pra mostrar pra vocês que mesmo não sabendo fazer, dá pra pegar o molde e fazer em casa, gente. Porque se eu conseguir, né? Vocês também conseguem. Vou botar usando a caneta pra fazer os cílios aqui da galinha. Tô usando essa caneta permanente. Vou fazer três cílios. Agora eu vou usar aqui o nosso círculo, que eu colei em volta. Não sei como chama isso. E vou tá colocando... Colando a galinha. Agora eu vou colar a galinha aqui dentro. Vocês podem tá colocando aqui por fora também. Mas eu vou colocar aqui que eu acho que fica mais legal. E é do jeito que eu vi. O desenho que eu vi, a imagem tava desse jeito. Então, vou fazer igual. Aí onde que é a emenda aqui da... Da nossa cestinha, vocês têm. E cola a galinha. Aqui as duas asinhas da galinha. Aí eu vou tá colocando... Uma de cada lado aqui atrás também. Passar um pouquinho de cola. Vai ficar tipo... Como se a galinha tivesse com as asinhas abertas. Aí vocês podem tá usando... Isso aqui como centro de mesa. E colocando balinhas. A ideia é colocar... Fazer tipo ovinhos de chocolate. E colocar palha. E colocar aqui dentro. Acho que vai ficar bem legal. E é super fácil de fazer. O molde, gente... Como eu já falei, eu vou deixar... Vocês deixam algum contato de vocês. Ou manda pra mim pelo Facebook. Que eu mando pra vocês. Porque eu salvei no Word. E eu não consigo postar aqui o link. Então... Ou vocês podem tá procurando pela internet. Que vocês vão achar. Pra finalizar agora. Eu vou colocar as gotinhas aqui em volta. Aí vocês podem tá fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá? Esse eu fiz do tamanho que eu queria. No caso, o que eu ia precisar. Não teria nada muito grande. Muito exagerado. Acho que eu vou colocar mais no meio. Vou colocar aqui mais no meio. Um espacinho entre as duas partes da... Da cestinha. Aí em cada... É... Dessas curvinhas vocês colocam uma gotinha. Em volta do cilho todo. Aqui atrás também eu vou colocar um. Aqui atrás também eu vou colocar um. Aqui atrás também eu vou colocar o tamanho. Aqui atrás também eu vou colocar um. Aqui atrás galera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto